Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui novamente no Safari dos Dinossauros. Olha aqui ó, ô galera isso aqui não sei porquê mas me lembra de um filme, não sei porquê galera. Mas beleza, a gente está aqui mais uma vez no nosso Safari, o nosso último ceratossauro vivo aqui coitado. E esse episódio ele vai ser um pouquinho especial porque vai ter bastante modificação. A gente vai modificar aqui como eu falei para criar um pântano aqui em cima para os dinossauros como por exemplo o espinossauro, o bareninho. Opa, o que está rolando aqui? Os dinossauros estão correndo tudo, acho que é por causa do espinossauro. Coitados, mas beleza, eu vou... Minha garganta está tensa galera. Mas beleza, então eu vou arrumar aqui ó, vou criar um pântano aqui como eu já falei. E esse episódio eu vou trazer 4 dinossauros. Como vocês pediram, eu vou trazer o Paki e o Edmontossauro como herbívoros. E também eu vou trazer agora mais 2 carnívoros. O Carnotauro e o Tão Pedido Sério, vocês pediram muito esse. Muito esse galera, eu vou trazer aí o Baryonyx. Finalmente aí para vocês então. Opa, parece que a gente vai ter tempestade, eu espero que não tenha aí... Né? Um tornado, para variar, mas pelo que parece é uma tempestade leve mesmo. Está tranquilo então, acho que não vai aí atrapalhar. Ah, não creio nisso. E para variar né, ele vai passar justamente aqui, porque é só aqui que ele passa. É só aqui. Eu vou pegar e criar já rapidão aqui ó. Enquanto o tornado está destruindo tudo ali. Vamos pegar e já colocar aqui para criar pelo menos. Tá, vamos colocar o Edmontossauro né, como eu falei, mas primeiro vamos criar os Carnotauros. Eu vou botar só 2 Carnotauros. Aqui. Espera aí, deixa eu ver qual. Aqui ó. Essa cor aqui. Beleza, 2 Carnotauros. Carnotauros e 2 Beryonyx, eu vou criar. Cadê o Beryonyx? Beryonyx é com B, é lá em cima então. Ih, já não posso porque, né? Tornadinho aí. Por incrível que pareça, passou no meio aqui né. De novo, ele só passa aqui. Ele só vai passar aqui. Como eu já previa isso, eu já peguei meu guarda florestal aqui. Eu já previa. Vamos aqui arrumar. Tá. Perfeito. Tornado tá passando lá, tá destruindo tudo. Vamos lá. Vamos construir aqui ó. Aí já, botando tudo em ordem. Pronto, já arrumei aqui. A chuva já passou. Agora a gente pode dar continuidade. Vamos colocar os Beryonyx aqui. Só 2 né, como eu falei. Agora um com outra cor. Aqui ó. Pronto. 2 Beryonyx. E também vamos colocar agora os Deadmontossauros e o nosso querido Paki. Eu queria colocar já o Paki porque eu quero ver o que o Stigmolak faria com o Paki Cefalo. Será que eles iam lutar? Eu sempre fico com essa dúvida em mente. Ó, aqui um Rex matou, né? Um dos Stigmolak. Coitado. Tá morto ali. Rex tá se alimentando, né? Ah, e como padrão, vocês sabem também, a gente coloca aí mais 3 Galimimus na ilha. Galimimus aqui, alimento, né? Para os dinossauros. Estegossauros. Pronto. E agora eu já aproveito e crio mais Edmontossauros também. Que é um dinossauro que vocês pediram. Vamos lá. Olha o Netuno. Olha o Netuno. Vamos ver. Com o que ele tá brigando? Com um Stegossauros. Espero que os Stegossauros não sejam extintos da ilha. Ele tá brigando aqui ainda. Ele tá com 56 de vida. Mordeu. Será que matou? Matou. Vamos ver. Comeu. Caraca, que agressivo, velho. E agora vai dar o grito de vitória. Padrão, né? Dar o grito de vitória. Tá. Mais aqui 2 dinossauros mortos. Ok. Vamos só esperar que saia aqui. Ah, a gente pode aproveitar e criar já um Edmont desse lado também. Vamos lá então. Não vou fazer muitos Edmontossauros. Eu acho que 4 já tá bom. Já é um bom tamanho. Tá. Enquanto isso vamos ficar dando uma olhadinha na ilha aqui. Já tem muito dinossauro, sério. Olha a quantidade de dinossauro que tem. Ah, é. Agora que eu lembrei. Eu tinha que construir aqui, né? Vamos lá. Aí eu vou pegar e arrumar. E tirar as árvores, né? Porque num pântano não tem... Quer dizer, na verdade tem bastante árvore. Mas esse nosso pântano aqui... Eu vou tirar as árvores. Não vai ter tanta. Vou deixar bem pouco assim, sabe? Deixa eu ver. Eu fiz um J, né? Tá, ficou ok. É que aquelas comidas ali tão atrapalhando. Eu vou tirar aquilo. Vou botar... Senão não vai dar pra construir. Aí. Cara, cada vez que eu toco isso aqui, parece que eu destruo mais. Dois mil anos depois. Opa! Rex brigando. Com quem? O Ceratossauro. Bah, ela vai matar o Ceratossauro. Extinguimos aí um carnívoro da ilha. Não sei, né? A Rex tá com 73. O Ceratossauro tá com 60. Pode ser que eles não se matem. Olha ali o pára. Olha aí, beleza? Tá, vamos olhar. Mordeu. 46 e 60. Ih, galera. Ih, galera. Lembrando que a Rex tinha lutado, né? Com o Stegossauro. 46 e 21. Ó, um gritou e vamos sair agora. Ó, botou pra correr o Ceratossauro. Pronto, agora vamos soltar os outros dinossauros aqui. Por isso que é bom não colocar muito carnívoro, galera. Por causa disso. Vai ficar muita treta. Aí, ó. Já estamos soltando já os dinossauros. Soltar os dois Carnotauros aqui. E o Berionics eu vou deixar por último. Esperar um pouco. Aí, ó. Tá saindo a Jalo Monstro. Saiu um Galimimos ali. Vamos colocar o nome do Carno... De Terror. Terror é o nome, na verdade. Do Carnotauro. Ih, já tá indo caçar. Ih, ele tá indo lá onde os... Nossa, ele tá indo onde os Galimimos. Eles geralmente saem, né? E aqui tá o nosso Carnotauro Brancão, ó. Benito. Bem benito. Olha ali, ele, ó. Ih, tá na espreita ali pra caçar. Coitado. O Galimimos mal saiu e já vai ser caçado. Ó, ele tá voltando agora. Acho que ele sentiu o cheiro do outro Carnotauro. Que, aliás, os dois estão aqui, ó. Tão correndo frenético. Vamos ver? Tá. Beleza. Eu vou criar mais um Edmontossauro. E agora a gente faz alguns packs. Né? E... Eu vou criar mais, obviamente. Só tô esperando eles saírem aqui. Vamos ver como é que tá aqui. Ih, já matou ali. Ih! Ah, caraca. Eu jurei que tinha matado um Raptor, velho. Mas é o Galimimos. Coitado do Galimimos. Mal saiu e já morreu. Agora a gente solta aqui os Baryonyx. E pronto. Edmontossauro. Edmontossauro 1. Cadê você, Edmontossauro 1? Meu Edmontossauro 1. Morreu já? Ih, tem uma bactéria, galera. Algum dinossauro tá infectado. É o Edmontossauro 3. Ele mal saiu e já tá infectado. Que isso? Aqui tá o Edmontossauro 1. Vou colocar o nome dele de Ed. Só isso mesmo. Ed. Bonitinho. Perfeitinho. E temos um dinossauro infectado na ilha. Olha que bonito a cor dele. Muito lindo mesmo. Dinossauro infectado, pessoal. Nossa. Complicou agora pra nós. Pode ser que ele espalhe aí pros outros dinossauros. O que vai ser uma coisa muito ruim. Novamente o Terror brigando, né? Pra variar. Com quem agora? Com o Carnotauro. E já vai colocar pra correr o Carnotauro. Será? Lembrando que o Netuno tinha brigado antes, né? Com alguém. Mordeu. 44. Ih, caraca. Será que vai matar? Espero que não. Já tem mais dois dinossauros infectados. Depois eu dou uma olhada em qual que é. Vamos ver essa batalha aqui. Lutando a orelha aqui do Carnotauro. Ih, pessoal. Olha o pântano lá atrás. A Hex tá brigando agora. Eu acho que vai morrer tudo, galera. Sério. Sem zoa. 23. Eu acho que eles vão se separar aqui. Deixa eu ver a Hex como é que ela tá. Ela tá brigando com quem? Aqui, ó. Novamente com ela. Quer eliminar completamente o Ceratossauro. Ih, ela vai matar o Ceratossauro. 53 e 19. Aí, os Ceratossauros foram extintos da ilha. Será? Gritou na cara do Cerato. Ih. Mordeu. Matou. Ceratossauro extinto da ilha aí. Já era. Acabou, galera. Morto aqui, ó. Como é que tá o Detuno? Tá vivo ainda? Detuno, Detuno. Cadê você? Onde você está? Ali, ó. Tá vivo ainda. Tá tranquilão. Tá 49. Eu sabia que eles iam se separar, por isso até que eu saí. Aqui um... Ó. Os dois Bari ali. E já tem o Dinossauro pronto pra sair do laboratório. Aí. E aí. Deixa eu ver aqui se o outro pack tá... Não tem mais pack. Acho que eu já liberei eles. A gente pode fazer mais um, né? No caso. Pronto. Vai entrar os packs aqui. Esse aqui é o pack 1? É. Esse aqui é o pack 1. Vou colocar ele em nome de... Como os packs, geralmente na franquia do Jurassic Park, são meio nervosos, o nome dele vai ser Hater, galera. O Hater tá aqui, né? Perfeito. Aí já perdemos... Galera, o Ceratossauro extintos completamente daí. E o Ed... Ah, não. O Ed foi morto! O Ed... O Ed morreu! O Ed morreu, velho. O Ed não tem nenhum episódio de vida. Coitado, galera. Sério. Nem nasceu o pequeno. Dá uma olhada mais de alto agora. Deixa eu ver. Tá mais um Galimimus morto. Que novidade. Agora aqui os Ed e Montossauros estão todos infectados. Eles não podem se... Aí que tá, galera. Quanto mais dinossauros na ilha, mais chance deles morrerem. Tipo, em conjunto. Ele vai se aproximar de outros e vai começar a infectar aqui, né? Esses dois Ed que provavelmente vão morrer. Na infecção. Mas não tem o que fazer. Os Ed e Montossauros mal chegaram aqui na ilha e já vão morrer todos. Pelo menos tem um vivo só. Deles. Como eu disse, eu não vou repor, né? Ceratossauro extintos. Na nossa ilha. E aqui tá o último pack sendo feito. Mas bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido aí. Tivemos várias batalhas. O Carnotauro aqui tá se alimentando do Ceratossauro. Ele tá com comida? Tá. Mas a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Deixa aí nos episódios agora. O que vocês acham que a gente pode fazer? Melhorar? O que eu posso mudar aqui? Infraestrutura do nosso safari, né? O que eu posso retirar? E pessoal, também. Não se esqueça de deixar o seu likezinho. Me seguir nas redes sociais. O Facebook e o Instagram. E por último, antes que eu me esqueça, não se esqueça também de dizer se vocês querem que eu retire as doenças da ilha. Ou deixe, pra deixar mais realista. E se vocês querem que coloque mais um dinossauro aí pro próximo, ok? Tentem pensar em um herbívoro agora. Porque carnívoro já tá meio tenso a coisa. Embora a gente tenha presenciado a extinção do Ceratossauro. Mas então é isso. Obrigado. Até mais e tchau! E até mais e tchau!